Fala pessoal, aqui é o Augusto e nesse vídeo eu vou demonstrar pra você como que você pode importar arquivos do SketchUp para dentro do Blender 2.8. Então, sem enrolar, bora direto ao assunto, tá? A primeira coisa que você precisa, obviamente, é do seu modelo 3D. No caso, quando você vem na 3D Warehouse e você quer baixar um modelo qualquer, quando você clicar aqui na aba de download, ele vai dar vários modelos do SketchUp e um modelo chamado colada file. Esse modelo, esse colada file, é um arquivo padrão que abre em praticamente qualquer software 3D. Eu vou fazer o download desse arquivo na minha área de trabalho, tá bom? E vou descompactá-lo também na minha área de trabalho, tá? No caso, com ele aqui descompactado, eu vou ver aqui que eu tenho o meu modelo e eu tenho as minhas texturas do meu modelo. Perfeito? Ok. Feito isso, eu volto aqui no meu Blender, né? Eu vou deletar aqui todos esses itens que estão aqui na minha cena. Vou ver aqui em File, Import e você vai ver que a primeira opção é o colada.die, ok? Então, eu vou na minha área de trabalho, que é onde eu salvei o meu arquivo, e vou importar o meu arquivo ponto colada. E pronto! O meu arquivo está importado para dentro do Blender. Com direito até ao carinha do SketchUp em 2D aqui no cantinho, tá? Ok. O teu arquivo está aqui dentro. Mas e agora? Se a gente selecionar tudo e entrar no modo de edição, você vai ver que o arquivo está cheio de problemas. Ele está cheio de faces duplicadas, cheio de coisas, de triângulos e tudo mais, né? Então, uma coisa que a gente precisa fazer para poder limpar esse arquivo é selecionar todos os objetos, né? Apertar o atalho Alt P, tá? Alt P é um atalho que limpa uma operação chamada Parent, onde você vai excluir essa operação. Parent é quando você faz com que um objeto fique colado no outro. E aí, para fazer isso, você dá Ctrl P. Para desfazer isso, você dá Alt P. E geralmente, quando você importa arquivos do SketchUp, algumas partes deles vêm parentadas. Como que eu sei que essas partes estão parentadas? Bom, simples. Por essas linhas nojentas que ficam aparecendo aqui na minha tela. Isso me faz saber que alguma parte do meu objeto está colada na outra, né? Está parentada na outra. Então, bom. Para remover isso, como eu falei, seleciona tudo. Aperta o atalho Alt P. E você vai clicar aqui em Clear Parent and... Clear and Keep Transformation. Dessa forma, ele vai limpar essas linhas horrorosas. Cada objeto vai ser um objeto individual, né? Que não vai mexer outro objeto sem que você queira. E vai ficar tudo certo. A segunda coisa é selecionar todos os objetos. E você vai observar que eles estão com muitas das faces deles em triângulos, né? Estão trianguladas. Isso aumenta o peso do seu modelo 3D. Para limpar isso, a gente vai usar um outro atalho, que é o atalho Alt J. Esse atalho, o Alt J, ele faz algo muito simples, né? Eu vou dar até um Ctrl Z para que você visualize melhor. Ele converte áreas triangulares em áreas quadradas, né? É o Convert Trees to Quads. Você tem aqui as opções dele aqui no cantinho, mas geralmente essas opções padrão já servem muito bem. Dessa forma, o teu modelo já está limpo e pronto para ser utilizado dentro do Blender, beleza? Uma última coisa que eu gosto de fazer é selecionar os objetos por tipo, né? Na minha cena, eu posso vir aqui nesse cantinho e ligar o meu Object Visibility. Dessa forma, eu posso ocultar somente certos aspectos da minha cena. Eu vou ocultar apenas as malhas. Dessa forma, tudo que é uma malha, ou seja, tudo que é um objeto 3D, vai ser escondido. E vai ficar mostrando para mim apenas esses pequenos objetos que são vários empties, que geralmente eles vêm da importação de arquivos do SketchUp. Você simplesmente vai selecionar todos eles e deletar todos eles. No caso aí, quando você voltar aqui para a visibilidade, você vai ver que seu arquivo está aqui limpinho e você já pode começar a trabalhar, beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a forma como você importa um arquivo do SketchUp para dentro do Blender, tá? Se você quiser saber mais sobre como utilizar o Blender para arquitetura, pode checar a playlist aqui no meu canal Workshop de Blender para arquitetura e interiores. Lá eu demonstro para você todo o workflow para se utilizar o Blender para a criação de maquetes eletrônicas, beleza? E não se esquece de se inscrever nesse canal, clicar no gostei e compartilhar esse vídeo com o seu amigo que não sabia como fazer essa importação, tá bom? Então é isso, muito obrigado e eu te aguardo no nosso próximo vídeo.